A maior parte das pessoas deseja ser rica, e a riqueza é a parte mais importante na vida. Mas será que é ruim ser rico? É claro que não. Alguns dizem que o dinheiro muda as pessoas, mas isso está longe de ser verdade. O dinheiro não muda ninguém, mas sim revela o verdadeiro caráter das pessoas. Por isso, ser rico nunca foi um problema. O ruim é quando a pessoa começa a valorizar mais os objetos do que a sua própria vida. Isto é, alguns vendem suas almas para obter a riqueza, mas existe um jeito fácil de você ser rico facilmente. Mas primeiro, você precisa entender que existem 4 tipos de riqueza. Primeiro, a riqueza financeira, que é a situação em abundância na posse de bens materiais, tais como dinheiro, caros e uma bela casa. Mas também existe a riqueza emocional, que é a felicidade, alegria e paz. Existe também a riqueza espiritual, que é ter Jesus Cristo na sua vida. E por fim, existe a riqueza mental, que é ser sábio e intelectual. Por isso, você precisa ser rico em todas as áreas, começando com a riqueza espiritual, que é aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E aí Tchau.